graças e paz amados de deus estamos aí para mais um vídeo e antes de você assisti-lo gostaria de pedir você que você pudesse aí dar um joinha que você pudesse também comentar para nós darmos engajamento a este canal ok que você compartilhasse aí no whatsapp dos amigos do grupo da família dos crentes da sua igreja no seu seminário talvez você não tenha essa bíblia ou até tenha e possa sair queira né que outros também venham adquirir aquilo que nós vamos falar aqui perfeito e a bíblia que eu quero mostrar a vocês é a bíblia de estudo aqui ó da cpd bíblia de estudo cronológica aplicação pessoal a versão ao meio da revista e corrigida como é de praxe da cpd ok uma bíblia de estudo que eu gosto muito tá são mais duas mil duzentos e sete páginas aproximadamente contendo concordância é no final dela dos mapas perfeito calendário bíblico depois eu vou ver os mapas para mostrar vocês e que eu acho dela sensacional uma obra muito interessante a cpd está de parabéns por conta desta obra uma bíblia colorida né agora as bíblias estão estão vindo alto nível né coloridas e por exemplo abrir aqui no início de gênesis é uma bíblia que vem com o texto bíblico né o texto bíblico vem nova novamente muitos boxes fazendo estudos à parte as notas explicativas tem muitas notas explicativas uma fonte uma letra muito boa cpd está de parabéns certo vem muitas fotografias olha retratando né a tratando as questões dos livros apresentados muita fotografia tem aqui estou em gênesis capítulo 2 o que é um texto do casamento ok nesse trechozinho aqui as notas explicativas de gênesis 2 o texto bíblico em cima perfeito olha se você quiser vai mais detalhes separa o vídeo aí vai ver a fonte até mesmo para ler né trechos ó aqui interessante ó temos aqui um artigo falando sobre o relato da criação né é onde vai dizer o seguinte várias civilizações antigas registraram por escrito suas próprias narrativas sobre como o mundo foi criado mais conhecido desses mitos extra esta bíblicos a respeito da criação é uma adaptação babilônica da história suméria chamada e no malice a deusa tiamat eo deus apso existiam desde o princípio mas depois que outros deuses nasceram apso tentou eliminá-los um dos deuses é a matou apso então a própria tiamat foi morta pelo filho de ea marduk o deus da babilônia em cuja honra o poema foi escrito marduk usou duas partes do corpo de tiamat para criar a fundação do céu e da terra a seguir organizou as estrelas o sol ea lua por fim para libertar os deuses dos deuses das tarefas mais humildes com a ajuda de ea ele criou a humanidade a partir da mistura do barro com sangue de king o deus rebelde que havia liberado os exércitos de tiamat outras histórias da criação são encontradas em registros babilônicos o épico de atra raça se descreve a criação do homem como uma solução para aliviar os deuses do trabalho de cultivar a terra então sempre você vai encontrar aí trechos artigos interessantes durante em meio aos textos né vamos ver aqui mais aqui é época de giga o mexe lá estou aqui em gênesis capítulo 6 olha narrativa do dilúvio o épico é babilônico perfeito vem trechos destacando as qualidades as fraquezas lições da vida de dos personagens bíblicos aqui no caso aqui de noé certo perfeito tem mapinhas também no meio dos textos também durante e o que mais me pressionou irmãos assim é nessa vida de estudo são as notas explicativas para você que gosta de preparar sermão você que é pastor você professor da escola dominical eu aconselho as nossas criativas são 10 são muito práticas próprio a própria bíblia diz né meu estudo e aplicação pessoal as notas explicativas dela e surpreenderam é como é uma bíblia cronológica lembra não a bíblia cronológica então ela não vai seguir na a tradição como nós temos nas nossas bíblias comuns ela vai procurar seguir uma ordem cronológica é no tempo na época que cada livro foi escrito então por exemplo como você vai preparar um sermão aí você tá contexto de Mateus no exemplo 12 e 20 beleza aí você quer pular de um para outro texto Lucas 7 versículo 5 você leva um tempinho para você encontrar aquela história porque não tá seguindo né os livros como nós conhecemos na sua sequência de livros capítulos e versículos nós conhecemos então tá tudo assim baralhados então para você encontrar os versículos bíblicos você apanha um pouco para você ver é às vezes eu tô sem paciência eu tô com outras bíblias de estudos em mãos às vezes preparando sermões é aí tem alguns textos dos evangelhos tá tudo misturado você leva um tempão para você encontrar porque vem a bíblia cronológica aí vem Mateus às vezes vem texto de Lucas depois vem João depois volta para Mateus entende você que tem bíblia cronológica sabe o que eu estou dizendo mas assim a bíblia é muito bonita olha só estamos abertos aqui em Amós com fotografias muito bem feito certo vamos aqui para o Novo Testamento então tem um período aqui entre o antigo Novo Testamento e começa assim ó né aquele período depois de Malaquias vem trazendo uma espécie de introdução Jesus Cristo a cultura da época período certo que mais a vida de Jesus e os evangelhos também botou aqui nesta sessão tá vendo ó Mateus Marcos Lucas João então vem tudo mesclado uma tentativa de harmonizar os evangelhos há estudiosos que detestam isso que dizem que é impossível tentar uma harmonização perfeita mas eu acho que que vale aí o esforço dos estudiosos para tentar harmonização que mais mapas ainda trazendo aqui uma espécie de esboço né a sessão né aos livros do Tem alguns momentos que a gente tem uma certa dificuldade de achar Mas você acha, apanha um pouco Aí tem aqui, continua aqueles boxezinhos, aqueles artigos Mostrando os achados arqueológicos Deixa eu ver aqui mais Fotografias, tentando mostrar ali Quando vai falar sobre os pastores Olha Muito bacana, né? Então, vamos ver aqui outras coisas interessantes aqui Uma foto do Rio Jordão, a gente está aqui Falando do batismo, né? Onde o João Batista pregava Foto do Rio Jordão Feito Vem trazendo também artigos falando sobre Achados arqueológicos de manuscritos Olha Perfeito Tem mais o que? Vou mostrar então para vocês aqui os mapas Os mapas são bem produzidos Tem uma concordância aqui atrás E os mapas Não é daqueles tradicionais da sociedade bíblica do Brasil, não Certo? É da Tenderly House Publisher Casa Publicadora Publicadora Tenderly Perfeito Uma foto do Marra Mediterrâneo As doze tribos de Israel Olha Pegou as duas páginas, não Perfeito Tem o Império Reino Unido Império Assis e Babilônia Império Grego Tem a divisão romana da Palestina Jerusalém Do Antigo e do Novo Testamento Olha Bastante mapas Ok É No calendário bíblico Olha que bacana Perfeito Então é isso queridos É Uma bíblia que eu recomendo Colorida Muito bem feita Caprichada CPD está de parabéns Ok E o que mais me interessou E o que eu mais gostei nessa bíblia Não foram apenas as fotos Os mapas Mas sim Os artigos E as notas explicativas Você que tem Você vai confirmar E você que não tem Você vai gostar muito Ok Ele procura realmente Trazer Para a prática Do cristão Do fiel A maioria dos textos Fazendo uma aplicação direta Na vida do indivíduo Que está estudando As escrituras Ok Então A Bíblia Aqui em Apocalipse Então muitas fotos Mostrando A cidade de Sardes Puxa Aqueduto de Laodiceia Biblioteca de Pérgamo Lá Ou seja Deu show Ok Então Estamos aí Essa dica Bíblia de estudo Cronológica Aplicação pessoal Diz aí nos comentários O que você achou Eu recomendo Gostei muito Principalmente você que é professor De escola bíblica Dominical Eu não comprei ela Nem tanto Por a questão da cronológica Eu simplesmente Não faço questão disso Eu Nunca gostei De tentar estudar Assim De forma cronológica As escrituras Não comprei essa bíblia Por causa disso Comprei por conta Do acabamento Principalmente por conta Obviamente Das notas explicativas Gostei O fato dela ser Toda colorida Ok Então Dá um like aí Curte aí Comenta Compartilha esse vídeo E até a próxima Deus abençoe